Caso o acadêmico deseje validar o seu e-mail, ele deve vir aqui em Outros, Validar e-mail. Vai verificar os dados do e-mail que deseja validar e vai enviar a validação. Lembrando que essa validação vai chegar para este e-mail que ele quer validar com uma mensagem contendo um link e a pessoa deve clicar nesse link para efetivar a validação do e-mail.